Tem claro essas situações, essas passagens, o falar em língua, isso aqui. Por que nós apoiamos isso na Assembleia de Deus, irmão? Nós temos que entrar mais pelo caminho de ensino, esse que é o problema. Se nós entrarmos mais pelo caminho de ensino, tudo isso vai melhorar. Vamos orar, Deus, para a nossa igreja, para cada vez mais nós ter mais ensino. Vamos parar com muitos temas de glória, glória, glória e não aprender nada. Por isso que nós estamos em Cristologia hoje. Então veja bem, irmãos. Veja bem, irmãos, esse triângulo que vocês receberam aqui, está vendo o triângulo que vocês receberam? Vocês perceberam que eu queria esse triângulo. Está vendo esse triângulo aqui? Então o pai, o pai, o filho, O filho e o Espírito Santo. Queridos irmãos, veja bem. O pai não é o filho e o filho não é o Espírito Santo. É isso que você está dizendo aqui. O pai não é o filho e o filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o pai. São três pessoas distintas. Três pessoas distintas. O pai é a primeira pessoa da trindade. O filho é a segunda pessoa da trindade. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ora, são três deuses? Não, não são três deuses. São três pessoas que formam o seu Deus. Repita comigo a terminologia de Deus. A trindade. Nós já falamos. Vamos decorar? Cremos. Cremos. Quem é que sabe? Quem é que sabe a definição da trindade? Alguém pode me citar? Eu citei já para os irmãos que tem ou não? Não. Não? Durante o curso. Definição da trindade. Cremos na existência de um só Deus eternamente subsistente em três pessoas. O pai, o filho e o Espírito Santo. Vamos cobrar isso da aula. Tem que decorar isso aí. Cremos na existência de um só Deus eternamente subsistente. Ou seja, ele existe subsistente. Eternamente subsistente em três pessoas. O pai, o filho e o Espírito Santo. Depois eleva. Depois eleva o passo para os irmãos. Mas olha, o filho, qual o lugar que Jesus ocupa nessa trindade? Do lado do pai. Oi? Do lado do pai. Jesus é a direita do pai. Jesus seria menor que o pai ou não? Jesus. Jesus é maior? Jesus é menor? Ou Jesus é melhor? A boca. O navio é igual. A gente é menor. É igual. Igual? Em termos de relação ao pai e ao filho, né? Em termos de relação ao pai e ao filho, né? Bem, nós temos o pai e o filho. Quem é o melhor aí? O pai. O pai. O pai. É o pai. Lógico que é o melhor ou o pai? É o melhor que ele gerou. Veja bem, queridos irmãos. O pai e o filho. A relação entre pai e filho. Não existe um pai e um filho. Um pai que seja melhor do que o filho. Não existe. Tem pais que se acham, né? Melhor que o filho. Existem posições, posições existem. O pai, ele é maior que o filho. Já viu esse versículo na Bíblia, né? É maior que o filho em termos de posição. Agora, em termos de natureza, os dois são iguais. Presta bem atenção. Numa família tem o pai e o filho, não tem? Tem. O pai é melhor que o filho? Não. Ou ele é maior que o filho? Não é maior. Não é? Maior. Maior. Não é melhor que o filho. A natureza, os dois são iguais. Os iguais. A natureza são iguais. Então, o pai, ele é maior que o filho, mas ele não é melhor que o filho. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala lá em João, lá, que o meu pai é maior do que eu, texto usado pela senhora Jeová, querendo provar que Jesus é inferior a Jeová, né? Vamos usar o termo Jeová. Não tem sentido. Por quê? Uma coisa é ser maior e uma coisa é ser melhor. Certo? Então, o pai, ele é maior em posição. Agora, melhor que nenhum dos dois. Os dois têm a mesma natureza, estão no mesmo patamar. Jesus Cristo sempre existiu e o pai também sempre existiu. Jesus Cristo tem todo o poder. O pai também tem todo o poder. Isso também está incluindo o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre a dignidade de Jesus Cristo, estamos se referindo mais às duas pessoas. Mas, isso que nós temos que entender em nossas igrejas, irmãos, que Jesus Cristo tem a mesma natureza, igualdade em tudo, em tudo que você imaginar, Jesus é igual ao Pai. Tudo. Entendeu? Posição não é igual agora. Mas, quando acabar todas as coisas, entrarmos na eternidade, não vai haver posições. Haverá posições agora, ou há posições agora, para entendermos Deus. Deus se revela o pai e o filho, para nós podermos entender o relacionamento de amor. Quando Deus usa a palavra pai e filho, para nós entendermos, compreendermos humanamente falando, o que é amar, o que é amar o filho. Mas, o pai e o filho são o mesmo Deus. São o mesmo Deus, não a mesma pessoa. O irmão Jorge é uma pessoa. Eu sou outra pessoa. Mas, o mesmo poder que tem o irmão Jorge, é o mesmo poder que tem eu. Vou dar um exemplo. O mesmo a eternidade que ele tem, eu tenho. Você está entendendo? Somos duas pessoas. Eu estou aqui e o irmão Jorge está lá. Nós temos o mesmo poder. É isso que eu quero, nesse exemplo, dar para os irmãos, quem é o pai e o filho. Os dois têm a mesma natureza. São iguais. Iguais. Quem honra o pai, honra o filho, diz a Bíblia. Quem não honra o filho, honra o pai. Certo? Honrar é adorar também. É adorar. Eu me conheço. Eu me conheço. E ainda dá honra para o seu pai ser adorado eternamente. Vai ser. E a coisa interessante também é que a palavra Jesus, quem sabe o que significa a palavra Jesus? Vai para nós. Salvador. Hã? Salvador. Quem mais acha o que significa a palavra Jesus? Hã? É assim, a palavra. A palavra Jesus significa? Significa? Salvador. Javé. Javé. Salvo. Certo? Ou seja, Jeová, salvo. Tá? Significa Jeová, salvo. Quando você pronuncia Jesus na sua igreja, né? Você está pronunciando com Deus Jeová. Entendeu? Porque a palavra Jesus significa Jeová, salvo. Ou Jeová. Jeová é o salvador. Embora que você fale Jeová, eu estou usando Jeová, eu estou usando Jeová, eu não confide as irmãs, tá? Os irmãos sabem o que é Jeové. Oi, irmão. Ah. Quando Jesus fez aquela oração a Deus aos seus discípulos, e ele falou assim, Pai, guarda-os em meu nome. João 17. Em o nome que tu me deste. É a oração sacerdotal. Isso. João 17. Nós vemos Jesus fazendo a oração sacerdotal, Jesus intercedendo por nós. João 17. A oração que chama-se a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Veja bem. Nesta oração, nós vemos Jesus orando pelos discípulos e por? Por nós. Pai, eu não rogo somente por esses, ou seja, os discípulos, mas rogo por aqueles que iam de crer, hein? Irmãos, crer em Deus implica em crer. Crer em Cristo implica em crer em Deus. Por exemplo, João 14, por exemplo. João 14. Vamos ver se é João 14. João 14, 1, os irmãos mais tão bem. Não se enturbe o vosso coração. Crer em Deus, crer também em... Olha, se Jesus não fosse Deus, como é que você pode orar? Entendeu? Então, você vê que Jesus está no mesmo pé de igualdade com a gente com Jeová. Não se enturbe o vosso coração, crer em Deus, crer também em... Então, veja bem. Jesus só poderia salvar o homem, Deus. E Jesus foi esse Deus que veio em carne para nos salvar. Um homem não poderia salvar, um homem não poderia fazer isso. Por quê? Dizem Romanos que não há um homem sequer justo. Mas Jesus Cristo, ele era o Deus encarnado. O Deus encarnado em forma humana. Agora, preste atenção. Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele era 100% homem. Sentiu. Você vê Jesus chorando. Você vê Jesus dormindo dentro do ar, cansado. Não é isso? Com fome. Com fome. Jesus era um homem, Romanos, normal. Imagina um homem normal. Romanos. Um homem normal. A única diferença de Jesus com o homem é que ele não tinha pecado. Essa era a diferença. E ele era o próprio Deus encarnado em forma humana. Você entendeu? Nós temos que entender bem essa Cristologia. O corpo de Jesus não era diferente. Ah, Jesus ele conseguiu. O que era Jesus? Não. O corpo dele era como o mesmo carne humano. Você entendeu? Só a natureza humana mesmo. Entendeu? Sobre isso que a irmã citóia do pastor que falou que é Deus no mato no Antigo Testamento. Veja bem. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de amor do Novo Testamento. O mesmo Deus que permitiu matar no Antigo Testamento é o mesmo Deus de amor que fala para você amar o seu inimigo no Novo Testamento. É o mesmo Deus. Existe o marcionismo, que é uma doutrina herética ensinada pela igreja primitiva, que ensinava que Jeová, Deus, era um Deus e Jesus era outro. O que é Deus do Antigo Testamento, quando Deus falava assim aos homens que tinham propósito, o plano da salvação lá, o conceito foi, vamos dizer assim. Entra na cidade e mata todos, criança, homem, mulher. Certo. Veja bem, aquelas nações que viviam ao redor de Israel eram tão corruptas. Não parecia assim, não sei, tem pessoas. Por exemplo, no caso, descerou. Veja bem. Aos nossos olhos humanos, hoje nós temos direitos humanos. Tanta coisa, né? Parece que ele criou e lançou no fogo eles mesmos. Veja bem. Deus, ele sabia que naqueles casos ali não tinha, vamos dizer assim, uma regeneração. Você entendeu? Se eles ficassem junto com Israel... E o Israel se apregoou três coisas lá na época que não era. Só um minutinho, completou o raciocínio. Ele sabia que se eles ficassem junto com Israel, cedo ou tarde ia contaminar Israel. Então, Deus permitiu isso, essas mortes que houve. Agora, o irmão falou sobre isso. Agora, deu-se de entender que Jesus, quando morreu, ele foi lá, desceu o seio da terra, e o mesmo subiu desse... Mas vamos ver isso também. Então, ele foi pregar, pregoou a eles? Ele teve como, então, trazer alguns deles também? Não. Só pregou para dizer que ele esteve na terra. Olha, eu sou o Messias que vier de vir. Mas não para a salvação. Nós vamos ver isso, não é? Mas que direito teria eles, então, de ser salvo, sabe que ele não era judeu? Mas não foi, não foi, não foi. Mas é por falar a descendência dele? Nem se era judeu, nem se era amado. Olha, existe um ótimo livro, um ótimo livro sobre essa questão, meu irmão, chamado Quando Deus Mandou Matar. Os irmãos podem procurar esse livro, meu irmão. Muito tremendo. Qual autor? É da Juerta, é um ministro batista. O autor mesmo, se você pedir na letra, eles vão te dar. Se você pedir no nome do livro, eles te dão. Quando Deus Mandou Matar, é um pastor batista, aliás, um diácono batista, que ele fala, ele comenta um livro assim, eu li esse livro, muito bom, meu irmão. Os argumentos ali, que estão continuando, meu irmão, leia, meu irmão, vê que realmente Deus teria feito aquilo, não tinha outra saída, você entendeu? Mas também Deus mostra a sua misericórdia para o povo do Antigo Testamento, né? Como foi o caso lá de Jonas, Deus pedindo para Deus salvar Nílio. Então, o mesmo Deus que mandava Matar era o mesmo Deus de amor, só que tinha casos escorágicos, que não tinha condições, você está entendendo? Só que isso poderia ser mais explicado nesse livro, tá? Eu não posso entrar nesse pormenor exclusivamente, porque o relógio, né, está mandando parar. Mas, irmão, se puder comprar esse livro, é algo assim que esclarece mais profundamente por que Deus permitiu Matar. O nome do livro é... Como é que eu falei com os irmãos? Onde Deus mandou Matar, né? Então, o que acontece é o seguinte, esse mesmo Deus que mandou Matar, no caso, Javé, Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus de amor do Novo Testamento, certo? Às vezes, a nossa compreensão humana, viu, irmão, não vai atingir tudo, não vai atingir o patamar de Deus, nós somos limitados. Quando nós chegarmos na glória, eu tenho certeza absoluta que tudo isso é a expressão. Essa dúvida, não é dúvida, é um parecer do irmão, é também algo que muitas vezes eu questionei isso. Por isso que eu fico para o livro também. Parece que até a mulher que está na neia, até ali, até então, ele falava, não é isso que será. Quem se convertiu ao judaísmo no Antigo Testamento, ela salva. Quem se convertiu ao judaísmo, praticasse ali o mosaico, mas quem não praticasse o judaísmo. Mas tudo isso é no Orião e outros demais, você percebia que Jesus, ele vê, ele viu o outro e falou assim, olha, peraí, tu é justo, mas não vi fé, tamanha, não morreras. Quer dizer, alguns tinham até casos de regeneração. Irmão, uma coisa que eu tenho que ver, assim, o Lítio está na minha vida, né, eu falo assim, eu falo mesmo, mas assim, como no céu, assim, como é que foi acontecer as coisas no céu que o Santo Elias foi jurado na terra? Isso nós vamos dizer, mas são quatro, mais ou menos. Não, o Senhor... Não, 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 não. Eu falo assim, não, não, não. Não, só essa pergunta, irmão. Eu estou deixando com a fome que eu falo, vamos voltar, né? Eu não sei, mas seria a resposta. Mas, mas é... Ai, então, Jesus falou assim que... E o inimigo, por que Deus não se arrepende? Não, o inimigo, Deus, Deus sabia que ia acontecer, mas permitiu. Para que hoje você tenha o livre-arbítrio Saber se você ama a Deus realmente Se você quer servir ou não Entendeu? Então, Jesus, irmãos Ele tem a mesma natureza do Pai Tem a mesma natureza do Pai Mas há textos na Bíblia Que parece que Jesus é inferior ao Pai Não tem? Não parece? Não parece? Por que Jesus é inferior ao Pai? Por que Jesus é inferior ao Pai? Foi? Proverbos Mas veja bem Esse texto, por exemplo, de Proverbos Diz que Jesus era a sabedoria Quer dizer, o texto não está dizendo isso Está dizendo que a sabedoria dava junto A prudência E as pessoas aí fora Eu tenho que citar essa A sabedoria aprendeu A prudência Aí você pergunta Se Jesus, houve uma época em que Jesus não existiu Deus estava sem sabedoria? Uma época? Não Porque aí o texto diz Vocês estão dizendo que Jesus é a sabedoria Se houve um tempo e Jesus não existiu Porque ele era a criatura de Jeová Então, Deus estava sem sabedoria? É algo que pode se pensar Então, a verdade de Jesus sempre existiu Sempre existiu Antes de Abraão, né irmão? Isso aí é uma passagem poética Uma passagem poética Falando sobre a sabedoria Sobre a prudência, entendeu? É uma formação do mundo Ele está de medito Antes de Abraão, né? Fala lá em João Jesus, irmãos Existia muito antes de Maria Muito antes de Abraão Jesus existia junto com Eu acho que quando existia Deus Já existia com Deus Não, Jesus sempre existia junto com Deus Antes de existir o universo Antes de existir o planeta Terra Jesus já existia junto com o Pai Porque são o mesmo Deus Em natureza São o mesmo Deus Estavam juntos Aliás, os três estavam juntos Os três Ele tem o poder Porque se a arca A rocha E isso é o cordeiro Lá em Abraão Então, Deus pode nos deixar O plano só Ele se desmembrou Ele saiu de dentro O que nós temos que ter em mente É que Jesus Ele é o Deus todo poderoso Que nós temos Certo? Ele é o Ele é o Quando invocamos a Jesus Em nossas igrejas Estamos invocando o Javé O que é que apesar da dilatia do catolicismo O nome de Javé aparece na Bíblia católica Aparece na nossa também Algumas versões Javé Jeová Jeovão também Na Bíblia de Jerusalém que aparece Javé Oi, irmão Falando disso Falando disso Falando de Jerusalém Falando disso Só que a mesma que ele é mais tempo É que os irmãos entendem que Deus não tem um nome só Deus tem vários nomes Javé Então, são nomes de Deus Irmãos, entenda bem Deus tem vários nomes Deus não tem um som É Os irmãos de Jeová dizem que são Nós não estamos falando sobre o Jeová Mas tem que entrar na sua Eles falam que são a religião que restaurou o nome de Deus São a única religião que pregou no Deus Não existe isso Entendeu? O nome de Jeová veio dos padres católicos Foi eles que pronunciaram Jeová Pois não? É, nisso aí Quando Jesus falou assim Você não me respondeu Quando Jesus falou assim Guarda-os em meu nome Em meu? Nome No nome que tu Não, guarda-os em teu nome É uma lenda do texto? Eu não lembro Eu acho que é O nome é sete Em teu nome O nome que tu me deste Sete Veja bem O nome era de Deus E Deus, então o nome significa poderoso O nome de poder Que nome é isso? Não é Jesus? Veja bem Veja bem Jesus tem vários nomes Por exemplo, em Malaquias Quando Jesus citando Oi? Mas é nessa parte Que ele falou Que nome é esse? Quando Jesus falou assim Em teu nome Olha só O nome ele falou Em teu nome É o nome de Deus Após ele falou o nome Que tu me deste Quer dizer O nome é de Deus Pai Mas esse nome também É de Deus Ou de Deus Então Esse não significa A palavra Deus Não Ali O texto está falando De um dos nomes de Deus Porque quando A Bíblia fala assim Sobre o nome de Deus Não é exclusivamente Um nome de Deus Veja bem Deus Ele tem Quando a Bíblia Jesus falando assim Olha Uma passagem Que Jesus fala Para que eles Venham a guardar O seu nome Algo assim Santificam-nos na verdade Na verdade Está falando Justamente Esses textos Está falando De você santificar A sua vida Não exclusivamente Santificar o nome De Deus Porque você vira A idolatria Você santificar O nome de Deus Você tem que santificar A sua vida Para você honrar A Deus Você honrando A Jesus Você está honrando A Deus Eu não sei se Eu estou conseguindo Responder a pergunta Eu não estou compreendendo A ideia Como assim Qual a dúvida Que Deus tem o nome De Deus Jesus Ele falou Pai Guarda-os Em teu nome O nome de Deus Em seguida Ele fala Neste mesmo nome Que o Senhor Vai guardar Os teclos Este é o nome Que tu me deste Que nome é este E qual o nome Que irmã Acho que é Mas o nome de Deus Pode ser Jesus É Jesus É João 17 Acho que está pior O nome de Deus É João 17 Ó a filha Aqui ó Estando eu com eles No mundo Guarda-os Em teu nome Tenho guardado Aqueles Que tu me deste E nenhum deles Se perdeu Você não Fiz a perdição Então veja bem Guarda-os Em teu nome No antigo testamento Os judeus Só identificavam Jeová Por um nome A trindade Não foi revelada No antigo testamento Não foi revelada Embora foi revelada Mas não para Os judeus Porque no meio De nações Idólatras Como é que você Explicar a trindade No meio De uma civilização Que só tem idólatra Eles iam adorar Desse jeito O Deus Pai Uma imagem O Deus Filho Outra imagem Deus exprimiu de alguma maneira Mas isso Ele deixava eles Compros E ia deixar eles Confusindo Não, isso é o que Deixava eles Confusindo Então Deus não apresentou A dor esperada Que procurou alguém Então por isso Deus não apresentou A trindade Para os Judeus Judeus No antigo testamento Embora que a trindade Já está revelada Logo Nos primeiros versículos Da Bíblia Por exemplo Gênesis 1 E 26 Vamos ver aqui 1 e 26 Gênesis assim Ele disse Deus Façamos O homem Confara a nossa imagem Confara a nossa Semezas Façamos Está mostrando já A trindade Façamos São as três pessoas Que estão fazendo As três pessoas criaram O Filho criou O Espírito Santo criou E o Pai do Meio criou Não foi só o Pai O Criador Porque se não Só ele Seria Deus A passagem Que diz Que o Espírito Santo Criou A passagem Que diz Que o Filho Criou João 1 e 3 Por exemplo Jesus criou Todas as coisas Entendeu? Então Quando Jesus Falou Santifica-os Tenho regalado O teu nome Jesus falou assim Para não confundir Os judeus Porque os judeus Só conheciam O Deus Bíblico Pelo nome Pelo nome De Adonai Adonai Ou O nome Eles nem gostavam De pronunciar muito O nome de Deus Os nomes de Deus Por quê? Toda vez que eles viam Um pentagrama Eles lavavam as mãos Lavavam as mãos Para poder escrever Um pentagrama Eles têm tanto respeito Por quê? Hoje, se você conversar Com um judeu Especial Agora, Jesus Ele teve que falar Dessa maneira Com eles Para não confundir eles Mas depois Quando virou O testamento Deus revelou Realmente a trindade De uma maneira Porque as irmãs Da congregação Eles não salvem Com a paz do Senhor Assim, só com a paz De Deus Eles consideram Uma irmã Uma seita Não, mas Não, assim Tipo assim O nome de senhores É o nome inferior Como o Senhor É um dos nomes De Deus Está na Bíblia O nome de Senhor Nós vemos 237 vezes O nome Senhor O salmista O salmista Falava o nome de Senhor Justamente Tem no Antigo e no Novo Testamento A palavra Senhor Significa Adonai Está no Antigo Testamento E está no Novo Por que o Senhor Deus se revela Como Senhor Então que eu disse Que o Senhor É qualquer pessoa Não chegava a ver Um argumento Tão fraco Que O Cristo não é a Bíblia Primeiro A congregação Eles não leem Eles não leem Eles falam assim Quando o Espírito Santo Tocou em mim É para eu ler a Bíblia A Bíblia diz Examinar as escrituras Porque não é a julgueza Ter a vida eterna Eles não leem esse texto Então eles consideram A irmã como seita Nós como seita Quando eles são cristãs Eles não leem o tráfego Eles não leem o risco De cair na igreja Eles não leem a palavra Eles mesmo não são seita Só que muitos vão perder a salvação Por conjugar as pessoas Agora veja bem A palavra Senhor Deus se revela como Senhor Por que? Porque a palavra Senhor Significa isso Não que ela signifique a trindade Mas é a melhor maneira De expressar a trindade É Senhor Porque quando você fala Senhor Você está invocando Deus Pai Você está invocando Deus Filho Deus Cristo Santo Senhor Senhor Adonai No Antigo Testamento Então a palavra Senhor Está lá no Novo Testamento E toda vez Que a palavra Senhor Aparece no Novo Testamento O Senhor e Jeová Colocam a palavra Jeová Só que a palavra Jeová Não aparece nenhuma vez Sequer No Novo Testamento Porque se você pegar Os manuscritos originais Todos Os mais de 5 mil Que existem no mundo Originais Não existe um manuscrito E eles mesmos admitem isso Não existe um manuscrito Grego Que tenha a palavra Jeová Só tem a palavra Quílios Que é Senhor É por isso que eles gostam mais Do Novo Testamento? Não, eles leu dois Os dois Mas eles estão Com a função de confundir os dois Tá? Usando Colocando a palavra 237 vezes No Novo Testamento Tá? 237 vezes Num lugar onde não tem É Vamos dar um exemplo De Jesus Cristo É o Deus Eu só falava É o irmão Uma vez no Testamento de Jeová Ele falou pra mim Sobre esse negócio Do nome de Deus E ele falou Escuta Nós não podemos chamar Nossos dois pais O Simão Joá não pode Porque ele não é filho de Deus E ele admite isso As literaturas dele Existem que eles não podem ser Filhos de Deus Só vão ser filhos de Deus Depois do milênio Mas por enquanto Eu sou filho de Deus Olha, só existe filhos de Deus Os filhos do diabo A Bíblia falou Ou você é filho de Deus Ou você é filho do diabo Então logo eles estão No segundo plano Infelizmente Como é que é Uma ocasião Que a gente pode passar A Bíblia diz assim Jesus na busca do aval Falou assim Deus meu Deus meu Por que eu me desapareço Porque Jesus Ele sendo Deus Junto com o Pai Ele estava humanizado E quando Jesus se humanizou Cumpre filipenses Diz que ele se esvaziou Dos seus atributos divinos Fazendo semelhante Aos homens Jesus ele se tornou Semelhante aos homens Ele já não era mais Onipotente Ele já não era mais Oniciente Ele não tinha Todo Onipresente não Ele já não era mais Onipresente Ele não estava em todos os lugares Ao mesmo tempo Jesus não estava Jesus sabia de todas as coisas Mas Só Onicência estava lá Ele era o Deus Todo-Poderoso Agora veja bem Em carne Ele perdeu Só Onipresença Ele não podia estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo E o que mais ele perdeu? Onipresente 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 Seu poder Onipresente Dizem algumas pessoas Que Jesus Ele 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 Vamos dizer assim Ele tinha um poder Agora o poder Totalmente absoluto O poder De Jesus como Deus Absoluto Foi após a sua Hexu É isso Porque antes Ele só fazia tudo No nome Quando você encontra Passagens No Novo Testamento Dizendo que O dia e a hora Eu não sei O dia e a hora Eu não sei O meu pai É maior do que eu O que Jesus estava dizendo? Ele estava falando Olha Eu estou em carne Quando ele ressuscitou O que ele diz? É me dado Todo poder Aí você pergunta Existe dois Todo poder Existe dois Todo poder Não existe Só existe um Todo poder Se Jesus Tem todo poder Ele está em união Com o pai Logo Ele é o Deus Todo poder É o mesmo Deus Não a mesma pessoa Jesus Sensa direito Do poder De Deus Mas ele é Um todo poder Não carne Ele não era Por isso que ele dizia Que o dia e a hora Ele não sabia Hoje Jesus sabe Após a ressurreição Jesus Ele sabe Todas as coisas Por isso que ele diz Que meu pai É maior do que eu Porque ele está Em carne e osso O que é A resposta seria Então a resposta seria Sobre Deus meu Deus meu Porque ele não faz Jesus Sendo Deus Ele Ele Na cruz Quando ele estava Na cruz Jesus Quando ele estava Na cruz Ele Os pecados Todos os pecados O meu e o seu Caíram sobre ele Certo Ele Literalmente Não se fez pecado Ele não se fez pecado Porque Deus Não peca E Deus Não pode ser um pecador Mas ele absorveu Os pecados Entendeu Ele se fez pecado Por nós Não quer dizer Que ele foi pecador Mas ele se fez pecado Por nós Todos os pecados Imagina Caímos sobre ele Deus Javé Não pode Contemplar o pecado Tá Não pode Não está escrito Na Bíblia Que Deus virou as costas Alguém já achou isso? Não Não está escrito Mas podemos supor Que Deus Vamos simbolizar Deus Não aguentou Olhar Entendeu O filho dele Ali naquele exato momento Ali Foi o único momento Na escritura Que as duas pessoas Houve uma desligação Momentânea Tá Por que? Jesus O Deus Pai O Deus Filho Morrendo ali Todos os pecados Sobre ele Sobre ele Acredito Para Deus Foi dramático Terrível Não é? Não é? Eu não lembro dessa passagem Mas eu não lembro dessa passagem Eu não sei de uma coisa Não Mas de qualquer maneira Deve ser mesmo Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Isso que irmã está falando Se não me engano Não é? Não é? Ouve ele Eu creio que Deus Ainda que ele quisesse Não ver Jesus morrer Não tinha como ver Acho que ele não tivesse Agora veja bem Eu preciso finalizar Os irmãos aguentam mais Até nove e meia Para a gente terminar Está gostoso Mas é O nosso assunto é gostoso Não O meu irmão O meu irmão Tem um voto Ele é de 59 Tem um voto Os americanos Jesus Filho de Davi Oi? Filho de Davi O Jesus é filho de Davi? Sim Humanamente Falando A linhagem A linhagem A genealogia dele Vai bater A carnal A carnal A turma Aliás A cerveja A cerveja A cerveja A cerveja A cerveja A cerveja É tanto que ele Se estava lá O chefe A cerveja A cerveja A cerveja A cerveja A cerveja Mas não podia ser Não é? Ei Claro O que é que está sendo Fá Aliás O que é? É A cerveja Não Deixa bem Eu vou mostrar O que foi isso Eu vou mostrar Um texto Do meu irmão Até Sobíblia Em Jeremias Capítulo 23 Está dando para esclarecer Irmãos A divindade Você percebe Que é polêmico Não é polêmico É que reanita as duas Mas as dúvidas Vão ser tiradas Pelo menos A maioria Um pouco delas Vão ser tiradas A bíblia não nos revela Mas Jesus Está à direita A esquerda É o Espírito de Deus Sim O Espírito Santo Hoje Está fazendo uma grande obra Está aqui conosco Nessa noite Quem está se tirando? Os três Foi bom Irmão Os três são onipotentes Ele vai abrir a fala Que os anjos Guerriam por nós Em Hebreus? Oi? Abrir a fala Que os anjos Que não guerriam por nós Os anjos Estavam para subir nós A administração Daqueles É a pergunta Então Você falou que o Espírito Santo Está trabalhando por nós Você nos iniciou É Não Não entendeu O sentido de nos ajudar Agora um anjo Acalha ao seu redor Mas não é Deus É uma pessoa Uma pessoa que Então fala assim Que os anjos Acalha ao redor daqueles Que é uma etapa Os não Os anjos Os anjos Os anjos Agora veja bem Queridos Vamos abrir Jeremias 26 O Senhor já achava Jeremias 23 ou não? Amém Se eu pedir para os irmãos Achar Naum O irmão acha bem rápido O que é o seu nome Está aqui não? Oséias Naum Ali Soponias Tem que ser mais rápido Isso que o Jeovar Maria é filha Jeremias 23 Por favor Alguém economize minha voz Mas você tem que ler Bem alto e claro Para nós podemos Encerrar Jeremias 23 Irmão vai ler Do verso 5 ao 8 Quem vai ler para nós Bem alto E auditível Vamos Irmãos Jeremias 23 Versículo 5 ao 8 Quem vai ler? Eis que vem dias Diz o Senhor Em que levantarei a Davi Um renovo justo Quem é esse renovo justo? Jesus Pode continuar E sendo rei Reinará E prosperará E praticará O juízo E a justiça Na terra Nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro E este será o seu nome Em que o nomearão O Senhor Justiça Nossa Pode parar Amém Irmãos Esse texto é uma profecia Que se cumpriu em Jesus Jesus Desde que vem dias Deus levantará o meu novo mundo No verso 6 Diz Que ele será chamado Senhor Justiça Quando você pega A traição ao novo mundo Que eu posso chamar De traição ao novo mundo Que é a Bíblia do Senhor Jeová Que era incorreta Imperfeita Não é a Bíblia Era a Bíblia do Terá Não é a Bíblia Que nós temos Mas quando você pega A tradução ao novo mundo Está escrito assim No verso 6 Nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro Segura Esse será o seu nome Com que será chamado Jeová Justiça Nossa Então logo Jesus será chamado De quem? Jeová Justiça De traver Justiça Percebam que esse texto É tão forte Que você Deixa qualquer discurso De uma parada Não tem como responder Porque aí está dizendo realmente Que Jesus Ele é o Deus No novo testamento Ele é o Deus No novo testamento Ele está em curta A edição aqui É Então esse será o meu nome Peruguesa Chamados Jeová Justiça Nossa Logo Quem é Jesus? Deus Justiça Deus 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 Incluindo Espírito Santo E Jovem Irmãos Eu sei que Maria Que nem Maria Maria só é mãe de Jesus No caso Carnalmente Então Oi? Não, não Eu só falei Só que eles dão um exemplo Se eu citar Vocês abrem rápido Ok Falando o Mearão O Mearão não tem na teologia A diferença De ser chamado Não, é A minha por exemplo Será chamada pelo nome Ah Mearão Mearão São traduções diferentes Mas é isso que quer dizer o texto Que ele será chamado Pelo Justiça Agora irmãos Nós vamos terminar Eu sei que todas as dúvidas Do Simão não foram tiradas Alguns Simão não foram tiradas Mas já deu pra dar uma melhoradinha Não deu? Deu Irmão, peraí Literalmente falando Lá em Calmos 22 Jesus ficou Senhor, Senhor Porquê ele é desamparado? Não é isso que ele está dizendo? Ele ficou Os ossos dele Ficou exposto Dava pra Deus Os ossos nitidamente Não, o texto está dizendo Uma profecia bíblica Mostrando que Jesus seria Furado Do lado E que ele separaria Aquela palavra Senhor, Senhor Porquê ele é desamparado Só profecia messiânica Falando de Jesus Cristo Agora irmãos E os ossos dele Ficou mesmo expostos Tudo indica Sim Agora o que eu queria dizer Para os irmãos é o seguinte Eu sei que todas as dúvidas Dos irmãos não foram tiradas Só que na outra lição A lição 3 Pode o homem ter certeza De a salvação? Já acabou Essa aqui já Agora eu só posso Desificar pra vocês Cada aula Deixa Deixa A próxima A próxima A próxima A próxima Deus Veja bem Cada aula é um tema Cada aula é um tema São seis lições Eu sei que não dá pra tirar Todas as dúvidas Numa aula Então escrevam aí rapidamente A definição da doutrina da trindade Porque esse ano que eu vou pegar Uma assim Você define a doutrina da trindade Então escreva aí Doutrina da trindade Cremos Cremos Na existência De um só Deus De um só Deus Eternamente Subexistente Em três pessoas Então cremos na existência De um só Deus Eternamente Subexistente A palavra subsistente Ele existe Subexistente em três pessoas O pai O filho Cremos na subsistência Não Cremos Em um só Deus Eternamente Subexistente Subexistente Assim na lousa Subexistente Tá ruim esse negócio aqui O que fala tá ruim Isso daqui Subexistente Subexistente Opa Irmão Não é essa palavra subsistência Existe É uma definição É uma definição Depois subsistente O credo Que é que ele Decisca O que é que ele Subexistente Subisagre Ele Existiu Ele passou Pelo A igreja O que é mesmo O credo Que é a igreja A igreja Existiu E passou Pelo A igreja Não 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 Então irmãos Veja bem Para finalizar Eu sei que na cabeça De vocês Está uma preocupação Puxa Eu vou chegar lá Com o pecador Como é que vai ser Só que tem alguma coisa Irmãos Só um silêncio Um minutinho Por favor Só um silêncio O pecador Não vai perguntar Essas coisas Para você Eu estou dando aula Para vocês De cristologia Que é Jesus Para vocês irem Já sabendo Mais profundamente Só que o pecador Ele vai perguntar O que está aí Na postura Fique tranquilo O pecador Na maioria das vezes Na maioria das vezes Ele é leigo Ele quer saber Quem é Jesus Mas não vai Como é vida Jesus Ninguém falou Que ele é a maior Que ele é a menor Nós estamos Nós estamos É Eu estou falando Para vocês Amém Amém Agora Essa aí Na filha Depois a gente vai Aparo Vemos eternamente Seremos Como é que é Que ele se oferece Só Deus Seremos Isso a Deus Eternamente Existente Três pessoas O pai O filho E o Espírito Santo Correta Correta Defina A autoridade Eu vou perguntar Vou pegar uma filha E define para mim Você tem que decorar Irmãos Nós vamos finalizar Porque hoje também Não deu para terminar Mais cedo Eu geralmente Terminava 9 e 15 Mas está difícil Mas eu louvo a Deus Amém Nós não perdemos A de um minuto Amém Nós ganhamos É quinta-feira A próxima aula Oito horas da noite Vinta-feira Vamos ver se o Marcos Dá a aula sobre Acertar a salvação Tá Parece uma aula simples Mas eu vou falar sobre a salvação Ok Então os irmãos Todos os irmãos Estão vindo Amém 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 Quem vai levantar E fazer uma oração Para nós encerrarmos Pode orar Diácono Nosso amado Aqui vai Encerrar com a oração E você vai querer Tragar as apostilhas Que os irmãos Já tem aí Amém 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 Amém